E aí pessoal, esse é um rápido update, não tenho muita coisa pra mostrar, mais um pouco pra vocês rirem e também falar do canal de um outro gamer que conheci devido ao DaisyMod, que é o DaniXGamer. Eu vou deixar o canal na descrição e vocês pediram pra eu fazer vídeo em parceria, jogar em parceria, a gente tentou, olha, a gente tentou e como o servidor, a tarde ele tá sempre lotado, é difícil de logar, a gente teve dificuldade de se encontrar, então passou a tarde e a gente não se encontrou, por incrível que pareça. Então a gente vai deixar pra outra vez, mas eu vou mostrar alguma coisa que aconteceu durante isso, porque na costa agora do DaisyMod no servidor brasileiro, o pessoal acaba se matando antes mesmo de chegar em qualquer local, o pessoal na costa já tá se dando tiro. Mas é isso, a promoção ainda tá rolando, não esqueçam de participar, vou deixar o link também da promoção, não esqueçam de deixar um comentário, se você tá afim de também jogar DaisyMod, já tem, mande uma mensagem pessoal pra eu adicionar no Skype, então a gente joga todo mundo junto, marquem um fim de semana, um dia que todos possam, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ai, na instalação dessa droga Fui mal, hein Quem é que tá tocando? Nossa, tô perdido aqui Eu já tô indo aí, eu só passei numa casa aqui Ah não, beleza Do jeito que eu tô, só falta uma placa na cabeça Por favor, me atirem Só perto do guindaste, Daniel Putz, tem muitos zumbis aqui Nossa, mas tá tudo embaçado, não consigo ver nada, velho Ih, ferrou Ah, o Arma 2 tá instalando logo na Steam Dentro da Steam, cara, olha, eu nem tinha percebido Tá bom, né, não? Não Tá não, porque eu não tô conseguindo instalar a droga do Drive Que tá instalando Nossa, eu tô Tudo embaçado, é horrível jogar assim Tem um cara aqui Felipe Melo É algum de vocês? Não Ah, vou matar Ah, vai na fé Ah, vou ter que facilidade de pegar alguma coisa Tô morrendo Nossa, estou escutativo É, deve ser eu matando o cara Sacanagem, cara O cara até me ajudou Você tem comida aí? Ele te ajudou, velho Cara, me ajudou e eu matei ele Olha o cara aqui, mano Sangrando Nossa, estou escutando tiros de novo Ah, ele me matou Ah, os dois morreram, olha lá O Lange foi morto Você tá lendo aí? E olha, o Felipe Melo foi morto Sacanagem Vamos ver Precisa o cara aí me matar O cara foi embora de boa Tem um cara aqui A Lloyds é o nome do cara Nossa Vou ficar aqui no mato escondido de novo Pera aí, eu vou testar aqui a plaquinha aqui Só pra ver se tá funcionando Só jogar do microfone pra lá O cara já tá me dando tiro Que que é isso? Nossa Meu Deus Vem com nego, passou aqui Nossa, eu já tô escutando tiros É, eu também tô escutando tiro Vai ter um cara vindo aqui É o Tamerlan Nossa Nossa, nem pra mim acertar o tiro, cara, sério Vou matar esse cara, velho Tá 140 metros de distância O cara tá atirando Vou descer o headshot nele Tipo, ele é mole gelo Ele foi lá pra frente Eu não tô achando O que é que tá me atirando? Nossa Deu certo Nossa, não funcionou a placa Hum, não é que não funcionou Ah, tá lá É que eu não tenho um drive Ela tá aqui, só que não vai reconhecer esse drive Ah, então baixa o drive Tô deitando Tenta aí Nossa, esse vídeo aqui tem 700 zumbis, vixi Beleza, eu vou abrir o Arma 2 aqui Pra mim Arma 2 serve Arma 2, não sei lá, né Você baixou o DayZ já Matei, matei Não, DayZ não Você tá jogando o que? DayZ? É, você coloca o DayZ DayZ mod aí no Google e entra no site deles Aí tem lá, DayZ Alpha e você baixa O cara tá a 200 metros de mim Matei o cara Não, matei, ele desmaiou Eu vou matar o cara que tava perto de mim O cara desmaiou, velho Porque ele desmaia antes de morrer Nossa Cara Tá com raiva, você desmaia e fica tipo mó tensão Será que eu volto? Aí eu vou abrir o que? O Arma 2 O Executável e o Sérvia Ah, cara, eu não sei Ah, eu não sei E agora? E eu sei muito menos, cara Porque eu nunca liguei isso Ó, o cara tá Ó lá, ele tá lá Vou matar ele É, tem alguém vindo ali Não é tu, né? Paulo Vitor? Não, não Ih Ó que pelo mato o cara não me vê Ah, eu já virei bandido Ah, não Cara, eu nunca matei um player aqui É? Vou fazer isso agora Que merda Eu matei um, já tá vindo outro Ah, Daniel Você vai ter que baixar o sindicato pra ele jogar online Vixe Se baixa Oi? Se baixa, pra que nada não Vai, tá gostado O cara sumiu, velho Acho que ele abaixou Não, ele tá ali Ó lá, lá Uma ligeira Termina a espreita pra matar, safado Matei o Paulo Vitor esse aqui Matou? Ah, mas já tem outro vindo Aqui, o cara tá chegando